Vocês pediram, o vídeo foi um puta do sucesso no canal aqui, então eu trago pra vocês hoje a parte 3 do roteiro Liga da Justiça de Zack Snyder. Então eu já peço pra você encarecidamente pra deixar o like aqui embaixo aqui, se você for novo no canal me dá essa chance e se inscreva aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo. Não esquece também de você ativar a notificação pra você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E só mesmo pra finalizar, eu quero pedir pra você que não viu o parte 2 ainda, você não faz ideia do que você tá perdendo. Então por favor, assista o parte 2, tá aparecendo pra vocês aqui nos cards aqui em cima agora. Então sem mais de longa, bora começar a leitura de Liga da Justiça, parte 3. Abrimos a terceira parte com a apresentação do Cavaleiro Esmeralda, o Lanterna Verde. Na sequência inicial a gente vê que ele tá caindo na terra, na nave dele, e ao mesmo tempo tentando se comunicar com o parceiro dele, que provavelmente deve ser o Jon Stewart. E sim, este Lanterna Verde seria o Hal Jordan, tá bom? O Lanterna Verde da terra principal. Após uma aterrissagem muito forçada, e ele ainda estaria meio desorientado das ideias, ele acabaria sendo salvo de um ataque de parademônios pelos últimos super seres pós-ataque Darkseid. E assim nós teremos a apresentação da resistência pós-Darkseid. E ao se juntarem à defesa de Hal Jordan, nós vemos Batman, Flash e Pistoleiro. Sim, o mesmo Pistoleiro do Esquadrão Suicida de 2016 do David Ayer, interpretado pelo Will Smith. E após voltarem para a base com o Hal Jordan, eles se encontram com a Mera, que é no caso a namorada do Aquaman, que tá carregando o tridente do Arthur, e ao mesmo tempo equilibrando dois baldes de água neles. O Batman explicaria para o Hal Jordan que o plano que eles possuem envolve o Flash, por isso que na bluca que eles tiveram há pouco tempo atrás, ele pediu para o Flash não se envolver nela. E a viagem no tempo também é outro fator importantíssimo para que esse plano dê certo. A Mera acabaria interrompendo o Hal Jordan que tava questionando para o Batman sobre esse tal de plano infalível. E ela no caso diria que o único problema deste plano do Batman é que eles acabariam atraindo a atenção dele. Obviamente o Hal Jordan perguntaria quem é esse ele, e a Mera simplesmente responde que seria um Superman controlado pelo Darkseid. E o Hal Jordan já tinha ouvido falar do tal kriptoniano na Terra, então ele acaba se dispondo para ajudar eles a pôr o plano do Batman em prática no final da história. Vamos para o que sobrou da Batcaverna e o Cyborg explica o plano com mais detalhes para o Hal Jordan agora, que diz que foi capaz de criar um equipamento que ajudaria o Barry a viajar no tempo. Um equipamento chamado a Esteira Cósmica. Mas para que a Esteira pudesse funcionar realmente, eles precisariam roubar uma das caixas maternas do Darkseid. E obviamente antes do Batman partir para essa missão, ele diz para o Barry que não deve falar para ele do passado para parar o Luthor, porque isso não seria mais o suficiente. Então o Batman diz algo que a gente não pode ouvir na hora, e a gente só no caso vê a reação do Barry que acaba evitando no começo. Mas o Bruce acabaria dizendo que só assim que o futuro realmente acabaria mudando. Batman em seu bate-tanque, acompanhado por Mera, vão até uma igreja que era onde se encontravam as caixas maternas, e eles conseguem roubar uma delas. E assim eles atraem a atenção do Superman. O pistoleiro se encontra em uma torre e ele tenta atirar uma bala de kriptonita no Superman. Mas obviamente o Homem de Aço desvia, e as últimas palavras do Floyd Lawton para o Batman pelo comunicador, é que o plano funcione e isso salve a filha dele. Pois após a ativação da equação antivida, a maioria da população mundial foi dominada, e entre elas a filha do pistoleiro foi uma das vítimas. O Lanterna Verde dispara seu anel contra o Superman, mas ele envia sua visão de calor de volta corrompida para dentro do anel, até que o anel explodisse, e dessa forma o Lanterna Verde é derrotado e morre sem um braço. A Mera tenta atacar o Superman com os baldes de água, mas ele esmaga ela com facilidade, e aí ele vai em direção a Batcaverna. Assim que o Superman chega a Batcaverna, ele encontra o Barry na esteira cósmica já correndo, e enquanto o Ciborgue ativa as caixas maternas, o Batman surge com uma lança de kriptonita. A mesma lança de Batman vs Superman. Mas dessa vez, o Superman está preparado, e assim o Batman é empalado pela lança. O Ciborgue é jogado para os parademônios devorarem ele. E pouco antes do Superman alcançar o Barry, o Velocista Escarlate consegue ser puxado para o passado. Assim somos levados de volta para o momento em que Lois diz para o Bruce que ele não era o pai de seu bebê. Momentos antes até da invasão do Darkseid, a Batcaverna. Após Lois sair e se acalmar um pouco, o Barry surge e diz para o Bruce que a Lois mentiu sobre ele não ser o pai. E assim, Barry desaparece, deixando um Bruce Wayne completamente atordoado com a notícia. Diferente do que vimos em parte 2 da Liga da Justiça, dessa vez a Lois consegue convencer o Bruce a ouvir o que ela tem a dizer. E o Batman assim descobre sobre Lex Luthor e sobre o plano que ele está formando uma Liga da Injustiça. E o plano que ele tem para poder acabar com todos os membros da Liga da Justiça normal. E dessa hora o Darkseid aparece. Só que simultaneamente o Superman também aparece. E ao Darkseid tentar soltar os raios para matar Lois, o Batman consegue de última hora saltar na frente e salvar ela. O Superman investe contra o Tirano. E dessa vez, cheio de coragem ao invés de ódio, o Darkseid não consegue dominar ele. E assim ele leva uma surra tão grande que faz com que ele esteja forçado a se retirar. A Lois consegue avisar o Superman sobre os planos que o Lex Luthor tem. E assim a Liga da Justiça acaba sendo salva no final das contas. A Doutora Maru não consegue liberar o Geys em Temesira. O Worm e o Arraia Negra não conseguem invadir a coroação do Arthur. E o Led Snart não consegue ferir o Cyborg e o Barry Allen. Mesmo atingido e muito ferido, o Batman consegue embarcar no bate-jato dele e consegue sair. Mas antes disso, ele realmente confessa para Lois que ele poderia ter tido uma vida normal com ela. A invasão do Darkseid se inicia em força total. O Tirano está totalmente determinado em destruir a Terra. Mas ele não contava com um fenômeno que ecoando do passado acontece novamente. Os exércitos, as marinhas, as forças aéreas do mundo inteiro liderados e inspirados pelo Superman. Os oceanos, o rei Aquaman implora aos Sete Reinos e diz que a superfície é o Oitavo Reino e que não devem ser inimigos. As Amazonas, lideradas pela Mulher Maravilha e pela Rainha Hipólita. O mundo inteiro se une e se torna uma enorme Liga da Justiça. Todos focados em derrotar Darkseid e o seu exército. A maior batalha da história começa. Durante a batalha, todos os seres do universo DC, heróis, vilões, de todos os tipos. Além também da tropa dos Lanternas Verdes, liderada pelo Raul Jordan e pelo Jon Stewart. Todos eles se unem à batalha. E é uma batalha extremamente épica. Nunca vista antes na história do cinema. Durante a batalha, a Rainha Hipólita morre nos praços de Diana. Dizendo que estava muito orgulhosa. Agora tendo dominado totalmente os seus poderes, Flash é capaz de mover-se tão rápido que está em dois lugares ao mesmo tempo. Tendo imparável e derrotando um exército inteiro em milésimos. Ciborgue é capaz de controlar as caixas maternas e iniciar uma reação em cadeia, destruindo elas dessa forma. E por fim, um Batman em suas últimas forças se sacrifica e assim destrói o tirano Darkseid de uma vez por todas. A conclusão da batalha nos mostra que Diana, ao se tornar a nova rainha das Amazonas, ela consegue fazer um tratado de paz nunca visto na história e consegue realmente criar a paz mundial. O Arthur, agora como rei dos oceanos, é reconhecido legítimo, mesmo com a sua parte humana, que por mais que antes fosse motivo de ceticismo, agora se tornou um motivo de admiração na realidade. Ciborgue, agora é como um deus na era digital, e ele é capaz até agora de se parecer como humano novamente. E a Lois Lane lamentando sobre a morte do Bruce, confirma as suspeitas de Superman sobre quem era o pai de seu bebê. E ao invés dele rejeitar ela, no fim das contas, ele resolve abraçar, e assim ele vê mais um motivo para voltar a ser Clark Kent novamente, e agora ele tem uma família para criar. No final do filme agora temos um salto de tempo de 20 anos no futuro. No memorial de sacrifício do Batman, a comissária Barbara Gordon diz para Lois que seu filho deve saber a verdade, pois Gotham City está voltando a subir o índice de criminalidade. E assim, Lois e Clark levam seu filho a Batcaverna, e contam a verdade. E a cena final é o filho de Bruce Wayne assumindo o legado de seu pai, tornando-se o novo Batman. E essa foi a conclusão da história de Zack Snyder da Liga da Justiça que ele tinha em mente, quando foi feito o roteiro em 2015, meu povo. Eu agradeço muito a todos que viram esse vídeo até o final, e só para poder também avisar para vocês que eu esqueci de comentar na realidade. Esse filme seria, no caso, lançado para a gente já no ano seguinte, ou seja, em 2020 teríamos a sequência de Liga da Justiça, e a gente teria, no caso, esse filme de história, cara. Honestamente, eu acho que foi uma história muito legal, eu ainda tenho essa dúvida, entendeu, se eu acho legal a ideia de que o Bruce Wayne, na verdade, é o pai do filho da Lois, eu ainda acho esse negócio muito esquisito. Mas, pelo menos, eu acho que consegue dar um final muito legal para a história, e realmente eu consigo ainda enxergar esse tal de gancho para um reboot que o Zack Snyder tinha falado para a gente, numa entrevista que ele fez há um bom tempo atrás, sobre como era o roteiro para o último filme que ele tinha para finalizar a saga dele de filmes, né. E, realmente, eu digo para vocês que eu gostei muito dessa história aqui. Lembrei muito, no caso, do Ultimato, mas, ainda assim, é muito boa, cara. Eu achei maravilhosa a história, e, realmente, eu acho que a gente perdeu uma grande chance de ouro de ver isso nos cinemas. Mas, eu digo para vocês uma coisa, se você gostou desse negócio aqui e entende inglês, eu recomendo, então, para você dar uma olhada no primeiro link na descrição aqui, porque, neste link, é um canal gringo que ele recriou este mesmo roteiro que eu li para vocês, ou seja, o parte 2 e o parte 3, só que ele fez em versão animada. Ele desenhou cada cena que eu conto para vocês aqui, e, cara, ficou uma produção muito bem feita. Realmente, eu acho que tem cerca de 40 minutos o vídeo inteiro dele, mas, ainda assim, vejam, ficou muito bom. Se você entende inglês, você vai amar, cara. Mesmo que você não entende inglês, pelo menos, coloca a minha voz por cima, e você consegue também assistir o vídeo tranquilamente, ok? Então, assim, eu deixo vocês por aqui. Deixo o like, porque dessa forma, realmente, que você me mostra que você realmente gostou desse vídeo aqui, e que você gosta desse tipo de conteúdo de leitura de roteiro. Se você também é novo no canal e não me conhecia antes, por favor, dá uma chance para mim. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. Aproveitando também, já aperta para poder ativar o sininho e você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E, para finalizar, se você quiser, no caso, um bônus, um pequeno plus, recomendo que você também me siga no Instagram, porque lá eu sempre aviso, pelo menos, uns dois dias antes, quando eu vou postar um novo vídeo. E, normalmente, eu até já revelo para vocês um tema como parte de um spoilerzinho, beleza? Então, eu vejo vocês num próximo vídeo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até o final. Fiquem com Deus, fiquem seguros, e até a próxima com mais um vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau. Fiquem com Deus, fiquem com Deus.